Música Bom domingo gente linda da Academia da Mente Vamos lá fazer aqui mais uma correção da nossa apostila Semana 22, Expressões do Latim Pessoal, queria começar falando sobre as opiniões que vocês mandaram sobre o tema Tem sido muito bom, muito prazeroso ver a aprovação de vocês Muita gente comentou sobre outras palavras ou microexpressões do latim que a gente usa Já lembrou muito bem do Ad Eternum, que é o pra sempre Status quo, causa mortes Mais gente lembrou também da propaganda de um gel pra cabelo Dos tempos da brilhantina que dizia Duralex, sedlex no cabelo, sogo max Esse é um ditado em latim, tirando a parte do cabelo sogo max Duralex, sedlex É, a lei é dura, mas é a lei Era uma contraposição ali, a ideia do Aos amigos tudo e aos inimigos a lei Duralex, sedlex É essa ideia de por mais dura que ela seja Por mais que ela pareça prejudicar em algum momento É a lei, ela tem que ser cumprida Outro detalhe legal também que repararam foi na nossa folhinha extra que a gente mandou aí com o Pai Nosso e com a Ave Maria Que na Ave Maria, na parte do rogai por nós pecadores ou do orai por nós pecadores Dependendo de como cada um ora Em latim essa parte fica Orapronobis E a gente tem uma planta, né Chamada Orapronobis Ela vem ganhando até mais destaque aí Porque tem gente considerando-a comestível, né Mas é um nome curioso Orapronobis eu conhecia como planta Fui procurar a origem, o nome científico não é a Orapronobis A única teoria sobre origem que eu encontrei Seria de que ela era uma planta comum no interior de Minas E que crescia muito em cemitérios E aí o pessoal começou a chamá-la por esse nome Mas só uma ideia, uma teoria aí Muito interessante o nosso tema A gente vai seguir aqui Mas vai corrigir agora pra tentar abreviar Porque nosso último exercício lá da lógica Vai dar um trabalhinho Então a gente vai fazer junto, passo a passo, com paciência Pra isso a gente vai caminhar rapidinho aqui nossa apostila hoje Rebus era o primeiro exercício Tá colocado ali embaixo E aí a gente tem lá imagens E a gente precisava descobrir a partir dessas imagens Qual era o ditado colocado ali Acho que esse primeiro aqui Vocês descobriram aí, né A gente tem logo um cavalo A gente pensa expressão começando com um cavalo Já fica logo inclinado a resposta Mas a gente tem aqui Cavalo dado um anão menos o A Fica cavalo dado não Opa Aí já ficou mais fácil, né C Olho Menos o O Colocando o A É o Olha o dente Então aqui era bem tranquilo Cavalo dado Não se olha o dente Todas as imagens prontas aqui Molezinha essa página 1 Não é pessoal? A gente pode continuar aí Para a página número 2 Aqui na página número 2 A gente vai começar com um exercício chamado Ovos Que tá posto lá em cima E lá embaixo ao mesmo tempo Mas eu vou começar olhando lá embaixo Letra por letra A, B, C, D, E E aí vamos ver essa letra A aqui A gente tinha essa visão Quase que lateral Um pouco superior, né E na letra A Os ovos vinham revezando, né Era aqui, ó Começava com um próximo a mim E aí a segunda coluna Vinha com um distante Um próximo, um distante Um próximo, um distante Se eu olhasse lá em cima Esse daqui, por exemplo Se eu olhasse pelo ângulo Que eu tava olhando Ficariam dois afastados, né A gente viu lá embaixo Que era um próximo Um afastado Um próximo, um afastado Qual dessas opções Tem aqui Um próximo, um afastado Essa aqui do meio, né Aqui, ó Vem um ovo próximo, um afastado Um próximo, um afastado E vai revezando Então quem colocou Pra esse aqui do meio A letra A Acertou, pessoal Vamos adiante Olhar aqui embaixo Pra letra B A letra B Olhando lateralmente Vinha dois afastados Dois próximos E depois dois afastados novamente, né Olhando lá em cima Essa daqui, ó Dois afastados, né Considerando que agora Tá por cima Mas se eu tivesse de lado Seriam dois afastados Dois próximos Dois afastados Então esse primeiro aqui Teria que receber a letra B Caminhando pra letra C A gente vem aqui, ó Dois ovos em fileira Dá pra ver O de trás ali Com mais cuidado, né Aí depois vem Quatro ovos colados Assim num bloco E por fim Dois ovos em fileira Olhando lá em cima Quem é que vem assim, ó Dois na fileira Quatro no meio E dois no canto Olha ele aqui Só podia ser esse último Da primeira linha Tranquilo também D, E e F São os que faltam Se eu começar até Olhando da F, ó Do final É parecido com a letra A, né Só que agora é invertido O primeiro ovo Tá afastado O segundo tá perto Depois afastado Perto Afastado Perto Olhando na linha lá Quem é que vai revezando, ó Olha esse meio Afastado Perto Então posso botar aqui no meio A letra F Caminhando pra letra E Vem uma fileira de dois Uma fileira vazia Uma fileira de dois Uma vazia E por fim Quatro juntos num blocão Olhando lá em cima Dois vazio Dois vazio E quatro juntos num blocão Então tem que ser esse daqui A letra E A, B, C, E e F Tá faltando só a letra D Vamos conferir, né Vem dois afastados Dois juntos E três lá no fundo Dois afastados Dois juntinhos E três lá no fundo Bate certinho a letra D Caminhamos pra baixo Pro exercício chamado Formando palavras Que aparecia duas vezes Na nossa apostila, pessoal Poderíamos formar as palavras aqui De diversas maneiras Por exemplo Pelas dicas Eu tenho Utensílio pra limpar ou escovar Bom Utensílio pra escovar Será que eu consigo formar escova? Aqui, ó Tem o esqui E tem o ova Então pelas dicas Era uma maneira da gente Juntar as palavras Mas também tinha a maneira De combinando as sílabas, né Então se eu quisesse aqui, ó Cave com eno Não fica bom Cavapa Cavito Cavipau Cavém Cavigar Não Cavalo É a única possibilidade Pra combinar o cave aqui Então Combinando sílabas Também era uma possibilidade Então O eno, por exemplo Enoapa Não dá Enuito Enopau Enovem Enugar É o eno Parece que não combina Com nenhuma Mas a gente conclui Que se não combina Com nenhuma Ele vai ter que ficar Na segunda parte Então Apa eno Não Itu eno Não Paleno Não Mas veneno Funciona Vira uma palavra E eu tenho aqui no final Tóxico Então Tóxico Veneno Mais uma completa aqui Sobre o haste de madeira E caldo de cana Eu tenho aqui O pau E o ito Juntos Então palito Já bateu Falta aqui o caldo de cana E sobra apagar Ou garapa Aí pode ter dado dúvida Porque nem todo mundo Chama de garapa Ou caldo de cana Mas sim Em alguns lugares Tem esse nome Então Garapa Escova Cavalo Palito E veneno Seguimos adiante Pra baixo Pro exercício de nome Toques E aqui Iamos nós Tentando chegar Do jogador Primeiro Até o goleiro Lá no final Tocando a bola Fazendo esse caminho Aqui Quantos toques Vocês conseguiram Vou colocar aqui E vocês comparem Com o nosso Primeiro Ele tinha que sair Aqui ó Um toque Dois toques Três toques Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze E quatorze Toques até o gol Quantos vocês encontraram aí Espero que A mesma quantidade Ou até menos Eu acho que não é possível não Mas se alguém encontrou com menos Manda pra gente Quatorze toques Foi o que encontramos aqui Vamos seguir adiante Pro lado chamado Soma Que era bem tranquilo Exercício de matemática O primeiro grupo Tínhamos que seguir De cima pra baixo Fazendo as somas O segundo grupo De baixo pra cima Também fazendo as somas Então vejam aqui ó Oito com mais três Onze Onze com mais um Doze Doze com mais nove Vinte e um Vinte e um Com mais seis Vinte e sete Vinte e sete Com mais quatro Trinta e um Com mais oito Trinta e nove Trinta e nove Com mais cinco Quarenta e quatro Quarenta e quatro Com mais sete Pra finalizar Cinquenta e um E aí o do lado Eu já vou colocar ele Inteiro pra vocês verem E só vou repassar Vamos lá Seis com mais um Sete Sete com mais seis Treze Treze com mais três Dezesseis Dezesseis com mais sete Vinte e três Vinte e três com mais dois Vinte e cinco Vinte e cinco com mais sete Trinta e dois Trinta e dois com mais cinco Trinta e sete Trinta e sete Com mais nove Quarenta e seis Espero que os dois Tenham batido com o de vocês O de cima aqui Dando quarenta e seis E o primeiro lá de baixo Dando cinquenta e um Se assim estamos Temos mais uma página pronta Mais uma tranquilinha Vamos adiante Gente linda E aí vamos continuar Nosso exercício aqui Rebújo pessoal O primeiro lá da página anterior Foi tranquilinho né Do cavalo dado Não se olha os dentes Mas esse aqui Era um pouquinho mais difícil A primeira palavra A gente tinha A famosa Anta né Mas não tinha o A Era o ex Na verdade no final Então ficava Antês Poderia já colocar ali Pra começar E aí vinha Esse T Pegando fogo Estranho né Não sei o que pode ser Mas aqui eu tenho Um dado Menos o dá E aí a Val Já me ensinou Que quando tem imagem Assim tirando um pedaço É bom né A gente fazer Então dado Menos o dá Eu posso botar aqui Do Somente o do né Antes do Qual é o ditado Qual é a expressão Que tem Antes do Pergunto assim Porque essas imagens Não entregavam tanto Mas a expressão Na verdade seria Antes Tarde Do Do Que nunca Por que tarde E por que nunca Vocês me perguntam O T Pegando fogo Seria O T Que arde Então antes T arde Do E aqui no final E aqui no final Que nunca Certo O que dentro De um K Então o que Nunca Antes T Arde Do que Nunca Essa era a nossa expressão Seguindo um pouco abaixo O exercício Chama-se Entitule Contudo Esse é um exercício De criatividade Moema Falou aí Que estava Achando difícil Intitular E isso é um barato A gente bota ali Um exercício De viso espacial Um de matemática Um de gramática E aí o de criatividade É o que dá mais trabalho Geralmente a criatividade Parece que é facinho Que é só criar Pro Entitule Pessoal Eu escolhi o título Quem muito quer Nada tem Porque eu quis usar Uma expressão Para resumir Aquela história Ali do rapaz Que procurou A mulher perfeita E procurou tanto Procurou tanto Que quando encontrou Ela estava procurando O homem perfeito Também Não percebeu Ele Procurei uma expressão Popular Que resumisse isso Então Quem muito quer Nada tem E vocês Pessoal Talvez tenham sido Mais criativos Do que eu Porque vocês São acadêmicos Maravilhosos Mas para agora Eu vou continuar Para o lado Para o exercício Chamado Carros Já fizemos Algumas vezes Exercícios desse tipo Temos aqui No começo O carro vermelho Valendo 5 Então a gente sabe Que todas as vezes Que aparecer o carro vermelho Lá no problema Eu vou atribuir 5 Então aqui Aparecem 2 vezes Vou atribuir 2 5 Aqui só uma Um 5 só Aqui aparecem 3 vezes Então são 3 vezes o 5 Poderia já fazer isso E na segunda linha 5 com 5 Tem 2 vezes o carro Então dá 10 10 mais 1 11 Sei que esse carro verde Vale 11 E todas as vezes Que eu encontrar o 11 Coloco ele lá E aí Essa próxima linha Aqui Tem 5 vezes 11 Mais 3 Quem fez 11 mais 3 14 14 vezes 5 Errou Por quê? A ordem da equação Pede sempre A multiplicação Primeiro Então eu teria que fazer 5 vezes 11 55 Com mais 3 58 E aí descobria Que esse carrinho Amarelo aqui Valia 58 Todas as vezes Que ele aparecesse Colocava 58 Na linha seguinte Eu tenho 3 carros Que valem 5 Então eu tenho 15 Com mais 58 É igual a quanto? 15 com mais 58 Dá 73 2 carrinhos azuis Aqui no meu jogo Então eu posso botar 73 pros dois A penúltima linha Me diz que 73 menos 58 É igual ao carro roxo 73 menos 58 Fazendo a conta A gente encontra 15 Então eu posso botar Lá no final Que o carro roxo Vale 15 Molezinha Pra acadêmico da mente Vamos pra baixo Pro exercício de nome Cubo Gente boa Vale lembrar pessoal Se alguém tiver Com alguma dúvida Aqui sobre a lei Aqui da Multiplicação primeira A gente sempre fala Na sala Sobre a lei de pendas Ah pessoal Vocês precisam ver Como é que tá ficando A nossa sala Tá maravilhosa Vejam aí Um trechinho Um pedacinho Sim pessoal Estamos voltando na próxima semana Tomando todo o cuidado do mundo Vanessinha Valessinha já tomou Todas as medidas Necessárias Pra que nosso curso Esteja certificadamente Seguro É até por isso Que a gente Vai ter que no retorno Marcar no máximo Três alunos A gente imaginou No começo Que a gente até pudesse Ter quatro alunos Na sala Ali Um em cada lado Da mesa Com distanciamento Mas a recomendação Da OMS E do Ministério da Saúde É que a gente receba Até três De acordo com a nossa Metragem quadrada Então a gente vai manter assim Mãos higienizadas Na entrada Durante Na saída Máscara Vamos começar Com uma aula Menorzinha Pra que a gente possa ter Maior intervalo Entre as aulas Pra higienizar a sala Isso tudo a gente vai Explicar um pouquinho melhor Porque agora na correção A gente precisa Garantir que vocês Gabaritaram Nossa apostila bonita Vamos continuar Pro exercício de nome cubo Quem tiver alguma dúvida Também sobre o retorno Só falar com a gente A gente vai continuar Com os vídeos Mas vamos lá Pra não nos estender tanto No cubo Pessoal A gente precisava Olhar pra imagem Aqui e dizer Essa imagem Tem tantos cubos Mesmo os que eu não estou vendo Mesmo os que estão Sustentando aquelas peças Ali de trás Então se eu olhasse Aqui por exemplo Pra essa face Aqui da minha imagem Eu teria Um, dois, três Aqui embaixo E um, dois, três Aqui em cima Seriam seis cubos Em cada um Um desses ladinhos Aqui Não é isso? Só que eu tenho aqui Um lado Aí outra coluna Dessa de seis Outra coluna Dessa de seis E outra coluna Dessa de seis Aqui no cantinho Ah, mas eu não estou vendo Seis aqui no cantinho Sim, eles estão Pra dentro ali Da imagem Isso a gente tem Que mentalizar Mas se cada linha Dessa aqui Tem seis quadradinhos Seis vezes quatro Posso garantir Que vinte e quatro Cubos É o que tem Essa imagem Já essa aqui Do lado É mais fácil Porque a gente Vê que a base Tem nove Tem três Seis Nove E em cima Tem dois cubos Não tem ninguém Muito escondido Só tem um escondido Ali embaixo Do verde Mas nove Com dois Posso garantir Onze cubos Aqui Então vinte e quatro No primeiro Onze no segundo E aí Estão acertando tudo? Vamos pro Formando embaixo Pequena refeição Que vocês colocaram aí Se combinássemos as sílabas Conseguiríamos Lanche Pessoal E aí eliminávamos ali Parte de alguma coisa Tem o ped E tem o aço Então colocava logo Pedaço Parte superior do corpo Até mediriam Tronco Mas eu não tenho aqui As letras Só posso formar Cabeça Com cabe E com esse Então já coloco ali Prato a base de arroz Risoto E pra finalizar Líquido das artérias E veias Sangue Pessoal Fechamos Mais uma folha Vamos lá Pro nosso desafio Maior Dessa semana Página número 4 Pra começar Página número 4 Pessoal Eu vou até Começar Do final Pra deixar Esse aqui Como o último exercício Como a cereja Do bolo Porque parece Que ele foi O mais trabalhoso O pessoal Pediu dica Aí Falou Pô Dá uma dica Que facilita Porque ele está Enrolado A grande sacada Desse era que Não precisava Descobrir Todos os quadrados Aqui Só precisava Descobrir Essas duas Perguntas Quem é o baiano E quem é o dono Da Kombi Mas eu vou Começar Pelas expressões Tínhamos aqui Alguns inícios De expressões Falávamos de expressões Em latim Nem todas aqui Tem origem no latim Mas são expressões Bem populares Então eu tenho aqui Feito alma Olhava eu Para as opções Lá de cima E aí concluía logo Que Feito alma Para virar uma expressão Tem que ser o número 2 Feito alma Penada Igual aqui embaixo Que tem que ficar Pinta de galã E aí eu vou completando Aqui Vocês vão conferindo Com o de vocês Próxima linha Passo de Eu até pensei No passo de tartaruga Mas não tem lá Então tem que ser Passo de lesma Ah mas eu quero Botar passo de crocodilo Não pode ser? Não Porque vai faltar Em outra expressão Depois quando chegar lá Em lágrimas de Vai ficar o que? Lágrimas de lesma Vai ficar lágrimas de barata Então a gente tem que Certinho encaixar aí A lesma O melhor lugar para ela É nessa terceira posição Então passo de lesma Entrar pelo cano Número 14 E dedo duro Número 10 Aí a primeira coluna Fica 2 Gado ali Para eu botar O vida de gado E aí eu E aí tive que botar Para eu ficar certinho Vida de cão Aí volta aqui Ah mas eu quero Botar vida de gordo Porque tem gente Que vive vida de gordo Mas aí vai faltar Gordo para outra expressão Então tem que ser Distribuído aí Certinho Um para cada um Amigo da onça Dar pano para manga E espírito de porco Pessoal Essa coluna então Ficava 4 18 19 6 E 12 Falar pelos cotovelos Vida de cão Amigo da onça Dar pano para manga E espírito de porco Vamos para a terceira coluna Língua de Língua de que? Língua de tamanduá? Ah não tem tamanduá lá Tem que ser só entre as expressões Então língua de trapo pessoal Era mais apropriada Olho gordo Aí entrava o gordo Não era lá na vida de gordo Era aqui no olho gordo Entrar numa fria É bem conhecida essa expressão 2 ou 3 gatos pingados O pingados não tinha Nenhum outro lugar melhor Para entrar do que aqui E lágrimas de crocodilo Para fechar essa coluna Que ficava 20 15 17 3 E 1 Vamos para a última coluna Das expressões Sangue de barata Agora sim Entrava barata aí Minhoca na cabeça Está com minhoca na cabeça? Está falando besteira? Ficava feito barata Tonta Ficava perdido ali Esse olhar de peixe morto E por fim Fazer o seu pé de meia Fazer ali a sua poupança 7, 8, 16, 5 e 11 Era essa coluna Vocês podem olhar aí Mais um pouco Deem pausa no vídeo Para conferir o de vocês E vamos finalmente Para o maravilhoso Baianos at Combes Sim O mais trabalhoso Que a gente fez aí Em algumas semanas Pessoal Então vamos bem paciente Para que a gente consiga Entender aí Como chegar Nas duas respostas Lá do final Quem é o baiano E quem é O dono da Kombi Ok? Vamos lá Dica por dica Primeira dica O pessoal está dizendo O mineiro Não joga basquete Mas aí vejam bem Aqui no local Eu tenho Renato Tenho Júlio Cada linha Vai ser um desses indivíduos E aqui a gente vai completar Qual o esporte Que o Renato faz Qual é o carro Que o Renato tem Qual é a bebida Que o Renato bebe Qual é o local Que o Renato nasceu Para o Júlio A mesma coisa A dica número 1 Está dizendo O mineiro Não joga basquete Mas eu já sei Quem é o mineiro Já botei aqui Alguém no local Não né Então mais no futuro Isso pode até me ajudar Nessas dicas de Ah não faz tal coisa O carioca não bebe alguma coisa Isso vai me ajudar Mas por enquanto Não vai ser essa dica Que eu vou começar Vamos para o número 2 Renato bebe vodica Opa Essa daí já é direta O Renato Ele bebe o que? Vodica Não tem outra saída Então eu já posso ir lá Na linha do Renato Ver aqui Qual é a coluna de bebida Então o Renato bebe o que? Vodica Coloco lá E garanto que Tem mais alguma coisa Que eu posso tirar dessa dica? Não tem né Eu posso até fechar ela aqui Renato bebe vodica Acabou Botei que o Renato bebe a vodica A primeira O mineiro não joga basquete Vocês viram que a gente Não foi obrigado A começar por ela Essa é uma ideia Interessante No problema de lógica A gente não é obrigado A começar pela primeira Se não for Não tem outra saída A gente lê todas As que vão nos dando certeza A gente já vai completando Vamos para o número 3 Julio não pratica natação E nem joga futebol E tem um chevette Então está dizendo Natação e futebol Não é com o Julio aqui Não sei o esporte dele Mas não é nem natação E nem futebol Mas o final é bom Está dizendo E tem um chevette Já sei então Que no Julio Aqui a coluna do carro Vai ter o que? O Julio tem um chevette Isso é garantido E eu posso fechar essa dica? Não, não vou fechar Porque ainda está dizendo O Julio não pratica natação E nem futebol Isso aqui pode me ajudar Mais para frente Diferente de cima Que só diz que o Renato Bebe vodka E pronto E acabou Seguindo adiante Vamos para a dica número 4 O que toma refrigerante diet Possui um fusca Deixa eu ver Alguém já tem um fusca aqui? Não tem Então não sei Alguém já toma refrigerante diet Para eu botar o fusca? Também não sei É uma dica que está aí Mas não descobri nada ainda Mais para frente Ela vai me ajudar Mas agora Não está me dizendo nada Número 5 O dono do Opala Só bebe água E é mineiro Outra dica Que não vai me dizer Muita coisa Pessoal Porque eu não sei Quem tem o Opala Eu não sei Quem está bebendo água Eu não sei Quem é o mineiro Quando eu descobrir Alguma dessas informações Aí isso sim Vai me ajudar Eu vou descobrir Quem bebeu água Aí eu já sei Que quem bebe água É mineiro E tem Opala Porque essa dica Está me dizendo Mas por enquanto Nada Ainda não descobri Nenhuma das três opções Isso vai só me dizendo Que um dos carros É um Opala Que uma das bebidas É água Que uma das localidades Aqui que nasce gente É um mineiro Tudo isso Vai entrando Na minha linha De raciocínio ali Já vi que tem refrigerante Tem fusca Tem Opala Vamos para baixo Para a dica Número seis Carlos Toma cerveja Aí sim Aí é bom Não só tomar cerveja Mas as dicas Que dão direto Carlos toma cerveja Dá dúvida Isso? Não dá Já sei que lá Na linha Do Carlos A bebida dele Com certeza Vai ser cerveja E eu não tenho Mais nada Para tirar dessa dica Carlos toma cerveja Ponto Acabou É igual a dica De baixo Vejam só Número sete Wagner é paulista Dá dúvida? Tem outra coisa Para fazer? Não tem Posso ir lá Na linha do Wagner Coluna do local O que eu vou botar aqui Wagner Qual é o local dele Paulista Mais uma dica Que só diz isso E eu já botei Então fechou Beleza Caminho adiante Dica número oito O pernambucano Joga futebol Bom Vamos lá Já sei que tem Pernambucano Mas aqui Não sei quem é O pernambucano Para eu botar o futebol Também sei que tem Futebol aqui Mas não sei qual Desses é o futebol Para eu já atribuir Ao pernambucano Outra dica Que está aí No meio do jogo Mas ainda Não está me ajudando Muito Vamos com calma Temperança É uma virtude Dica número nove O carioca Não bebe vinho Bom Estou vendo Que aqui Na cerveja Pode ser o carioca Porque ele não bebe vinho Na vodka Pode ser o carioca Mas Dá certeza em alguma coisa Para mim não deu Se para você deu Pode mandar aí no comentário Mas o carioca não bebe vinho Me dá certeza Que ele não bebe vinho Mas não está dizendo aqui Quem é o carioca Quem está bebendo vinho Para eu já Adicionar alguma informação Ao meu quadro Vamos para o número dez Porque ela vai me dar certeza O mineiro Chama-se Luiz Ah que maravilha Essas dicas diretas Diz O Luiz É mineiro Mineiro chama-se Luiz Então já vem aqui Luiz O local de nascimento Luiz Mineiro Beleza Mas aí é interessante A gente não fechar Essa dica ainda Porque ela tem um A mais aí pessoal Vamos olhar lá Para a dica número cinco De novo Porque Lembram que lá na dica Número cinco Dizia O dono do Opala Só bebe água E é mineiro Eu acabei de descobrir Que o mineiro Se chama Luiz Luiz é o mineiro Então se o dono do Opala Só bebe água E é mineiro O mineiro Tem um Opala E só bebe água Ok A dica dez Me ajudou aqui Com a dica cinco Também pessoal Então a gente vai até Poder fechá-las O mineiro Chama-se Luiz Tenho mais alguma coisa Tirada aqui Não Botei que o Luiz É mineiro Fechei E aqui em cima O dono do Opala Só bebe água E é mineiro Está aqui Mineiro É dono do Opala E bebe água Também não tenho mais nada Para tirar dessa dica Também vou fechá-la Assim Aos poucos Vão sobrando Só algumas dicas ali Que eu ainda tenho Alguma coisa para tirar Essas que eu já tirei Tudo que eu podia Eu eliminei Vamos dar uma olhada Na última dica Aqui Número onze Aquele que possui Aquele que possui uma Kombi Não bebe vodka Estou vendo aqui Que para Kombi Eu tenho três espaços Mas já não pode ser Esse primeiro Porque o Renato Bebe vodka Então ou a Kombi É do Carlos Ou a Kombi É do Wagner E eu já estou quase Respondendo a pergunta Dali Quem é o dono da Kombi O dono da Kombi Não bebe vodka Então não é o Renato Ou é o Carlos Ou é o Wagner Quem é o baiano Ainda tenho três opções aqui Então essa dica onze aqui Não me ajudou muito né Mas agora Quem vai me ajudar mesmo É a dica Número quatro O que toma refrigerante Diet Possui Um fusca Vejam que interessante O que toma refrigerante Diet Tem um fusca Quantos espaços eu tenho Para o refrigerante Diet Nesse momento Já tenho três bebidas Diferentes Eu tenho dois vazios Para colocar O refrigerante Diet Só que Quem toma refrigerante Diet Tem um fusca Se eu botar O refrigerante Diet Aqui No julho O carro do julho Não é um fusca Certo? Então para aquele Que toma refrigerante Diet Poder ter um fusca Tem que ser aqui No Wagner O refrigerante Diet E o carro dele Então ser Um fusca Pessoal E aí Mais uma informação Concluída Ali Só para lembrar O que toma refrigerante Diet Possui um fusca Eu tinha duas opções Para o refrigerante Só que a de cima Se fosse refrigerante Não seria fusca Então só poderia ser embaixo Fechei essa número quatro E também consigo fechar Aqui a coluna da bebida Porque só falta uma E lembram lá Da número nove Que diz o carioca Não bebe vinho Vinho é uma bebida E não tem aqui ainda Tem vodka Cerveja Refrigerante Diet Água Pelas outras informações Eu fui vendo Falta um espaço Esse espaço aqui Tem que ser do vinho E aí a gente volta Volta para a dica Onze E agora Que diz assim Aquele que possui Uma Kombi Não bebe vodka Vejam aqui Na coluna do carro Que para a Kombi Sobraram dois espaços Não é? Só que se a Kombi Ficar no espaço de cima Que é do Renato O Renato Bebe vodka Então a Kombi Não pode ser do Renato Pessoal A Kombi Tem que ficar Aqui Para o Carlos Porque aquele que possui Uma Kombi Não bebe vodka Então aqui Não pode ser Kombi Carlos recebe a Kombi E de brinde Eu ainda ganho A resposta dali Quem é o dono da Kombi? É o Carlos Fechei essa dica Maravilhosa Número 11 Que me ajudou muito Ainda falta descobrir Quem é o Baiano Que sim Essa é a parte Mais difícil Mas bom Que estamos resolvendo junto Porque vamos poder usar Uma técnica aqui Que pode ajudar vocês A resolverem outros problemas Do tipo Para descobrir Quem é o Baiano Pessoal A gente vai olhar aqui Para a dica número 3 Pois assim ela diz Julio não pratica natação E nem joga futebol Vejam essa parte do Nem joga futebol Parecia que não ia me dizer Muita coisa Porque eu não tenho Nem muitos esportes Aqui disponíveis Mas vejam O Julio não pratica o futebol Certo Então vejam Essa dica aqui Número 8 Dizendo O Pernambucano Joga futebol Se o Pernambucano Joga futebol E o Julio Não joga Vocês concordam Que o Julio Não pode ser Pernambucano Não é? O Pernambucano Joga futebol O Pernambucano É jogador E o Julio Não é jogador Então o Julio Não pode ser Pernambucano Pernambucano Ou é em cima Ou é embaixo Mas não é o Julio Vale lembrar Pessoal Que por eliminação Aqui Quais são as localidades Que estão faltando Eu vou botar aqui do lado Pernambucano Carioca E Baiano Três espaços E três localidades Para colocar Que a gente tem aqui No problema O Pernambucano Está aqui O Carioca Está aqui E o Baiano É uma pergunta Quem é o Baiano O problema é sobre o Baiano Então Três locais Para encontrar Acabei de ver O Pernambucano É o jogador E o Julio Não joga futebol Então o Julio Não pode ser Pernambucano E a dica número nove Diz que o Carioca Não bebe vinho O Julio Bebe vinho Então vejam O Julio Não pode ser Pernambucano Porque ele não joga futebol E o Julio Não pode ser Carioca Porque ele bebe vinho O Pernambucano Joga futebol O Carioca Não bebe vinho Então Para o Julio Não tem muita opção de local Vejam bem Se ele não é Pernambucano Porque ele não joga futebol E se ele não é Carioca Porque ele bebe vinho Sobra para o Julio Ser o que pessoal O Julio Só pode ser Baiano E aí finalmente Me responde a pergunta Quem é o Baiano O Julio É o Baiano Eu não preciso Nem fazer Os outros espaços Ali Eu só precisava Descobrir esses dois Se tiverem com alguma dúvida Mandem para a gente Vejam de novo Esse trechinho Do vídeo Vejam de novo O vídeo inteiro É muito bom Estar com vocês Mesmo que a distância Pessoal Estamos com saudade Breve breve Estaremos de volta Beijo beijo